E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu vou trazer pra vocês, vou mostrar pra vocês a forma polar ou trigonométrica do número complexo, tá? Às vezes a gente só fica trabalhando ali com a forma algébrica, mas dependendo da operação, como a radiciação e a potenciação, por exemplo, fica mais fácil trabalhar quando o número complexo tá aí na sua forma polar ou trigonométrica, tanto faz uma ou outra, tá bom pessoal? Então esse vai ser o tópico de hoje, eu espero que vocês gostem. Se não curtiu o vídeo, curta o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Pra não perder nada do que tá acontecendo aqui no canal, pessoal. Eu estou aqui planejando muitos e muitos assuntos gratuitamente, eu não vou cobrar nada, vai tá tudo aqui no YouTube e no nosso grupo lá, no Discord, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Então, o material, exercícios, enfim, tudo que eu for criando, eu vou postar lá no nosso grupo de forma gratuita. É tudo gratuito, pessoal, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Vem aqui comigo, pessoal, vamos lá. Bom, aqui estaria o exemplo, né? De um número complexo na sua forma algébrica. Então a gente sabe que o número, no padrão, eu vou colocar aqui, Z, ele é escrito dessa forma aqui, pessoal. Essa aqui é a forma algébrica, A mais B vezes I. Não foi isso que a gente aprendeu até agora? Beleza, só que na aula passada eu até mostrei pra vocês a ideia do argumento, né? E do plano polar, lembra? Ou seja, esse plano aqui, melhor, esse ponto aqui, o ponto Z, pessoal, eu posso encontrar ele tendo a parte real, o número real e a parte imaginária, que é o número real também, mas a parte imaginária de Z, tá? Então pra eu localizar um ponto no plano complexo, eu preciso de A e de B. Não foi isso que eu falei pra vocês? Só que agora a gente vai ter, tem a possibilidade de encontrar esse ponto tendo o quê? A distância dele em relação à origem, não foi isso que eu falei pra vocês na aula passada? E também o argumento dele, pessoal. Então, por exemplo, esse ponto que, poderia colocar aqui um exemplo de um segundo ponto, um número complexo, ele tem o mesmo argumento que o ponto Z ali, pessoal, só que a distância dele em relação à origem é outra, é menor, tá? Então pra eu localizar um ponto agora no plano complexo, eu tendo o argumento dele e a distância dele, que é o módulo, né? A distância dele em relação à origem, eu consigo encontrar esse número, tá bom? Então, o nosso objetivo agora é transformar essa expressão algébrica aqui, essa forma algébrica do número complexo, na forma polar, tá bom, pessoal? Porque, como eu falei pra vocês, já adiantei, quando a gente for trabalhar com potenciação e radiciação, utilizar a forma polar é muito mais tranquila, tá? Fica muito mais fácil as operações, operar, trabalhar com esses números, tá bom? Então, olha só, esse número Z aqui, por exemplo, ele tem a parte real, que é A, e a parte imaginária, que é B, concordam comigo? Beleza, pessoal, só que agora eu não quero mais localizar ele com A e B, eu quero localizar ele com o argumento e o módulo de Z, a distância de Z em relação à origem, que é o módulo de Z, né? Então, pessoal, olha só, só encontrando aqui o módulo de Z, a gente sabe que o módulo de Z, ele nada mais é que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária elevada ao quadrado. Isso aqui a gente aprendeu já na aula de módulo, não é isso? Só que eu quero agora transformar esse carinha aqui em função, né, ou seja, A e B em função de quem, pessoal? Do argumento e de Z, do módulo de Z. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos pensar aqui comigo. Primeiro, como é que eu transformo, como é que eu deixo esse A aqui, essa parte real, em função desse ângulo? A gente vai precisar do apoio, né, lá da trigonometria, dos conceitos de trigonometria. Pessoal, se aplicarmos o cosseno do ângulo de θ aqui, né, do argumento, aqui a gente sabe que o cosseno dele, olha só que interessante, né? Porque eu não quero mais o A nem o B. É isso que a gente, o nosso objetivo agora é eliminar esses caras, mas, claro, não esquecendo que eles fazem parte do número, né, na forma algébrica. Então, eu tenho aqui que o cosseno de θ, ó, θ é quem? É o cateto adjacente do triângulo, né, isso que é A, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z, tá? Então, o módulo de Z, eu vou escrever aqui, ó, o módulo de Z. Então, ó, eu vou substituir esse carinha agora, ó, é ele que eu quero substituir, por quem, ó? Pelo cosseno de θ, veja que agora some o A, e o módulo de Z. Veja só, eu tô escrevendo aqui o A, dessa forma aqui, ó, cosseno de θ multiplicado pelo módulo de Z, tá? Que é a distância de Z, a origem. Então, olha só, eu substituo, ó, pessoal, essa partezinha por essa expressão, ó. Agora, eu tô envolvendo apenas o ângulo, o argumento e o módulo. Então, é esse o objetivo, é o nosso objetivo até então. Então, eu vou reescrever Z aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Z é igual a cosseno de θ. Pessoal, olha só que interessante, cosseno de θ vezes o módulo de Z. Concordam comigo? Vezes o módulo de Z. Agora, vamos trabalhar com B. Como é que eu faço esse B aqui, ó, que não deixa, é, é o outro cateto do nosso triângulo retângulo ali? Como é que eu posso sumir com ele pra que ele fique em função de θ e do módulo de Z? Da mesma forma, só que agora eu vou aplicar o seno, porque o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, ó, seno de θ, daria quanto, pessoal? Cateto oposto é B, é o próprio B, a parte imaginária do número real, do número complexo, né? Dividido pelo módulo de Z, ó, olha só que interessante. Então, agora eu posso reescrever o B da seguinte forma, B é o seno de θ, tá, vezes o módulo de Z, pessoal. Esse é o nosso objetivo e a gente tá conseguindo cumprir ele, ó. Então, eu tenho aqui seno de θ, tá, eu vou substituir o B pela expressão ali, ó, seno de θ vezes o módulo de Z, tá? Isso aqui vezes i, pessoal, observe aqui, ó, que eu tenho o módulo de Z aqui, ó, é uma expressão que tá tanto no cosseno de θ ali, né, ó, módulo de Z, deixa eu colocar aqui com outra cor pra gente ficar melhor a visualização, ó, módulo de Z aqui, módulo de Z. Em evidência, né, então eu vou colocar aqui, ó, módulo de Z, tá, vezes quem, pessoal? Vezes o cosseno, ó, cosseno de θ, então eu vou colocar aqui cosseno de θ mais, então i eu vou colocar na frente aqui desse produto, ó, i vezes o seno de θ, tá, pessoal? Então, ó, seno de θ, né, então eu tenho aqui a nossa expressão, tá, que permite a gente transformar o número da forma, da forma geométrica, algébrica, na forma polar ou trigonométrica, tá bom? Então, aqui estaria a nossa fórmula pra encontrarmos o nosso número na forma trigonométrica. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, essa relação vai perseguir muito a gente, tá bom? Então, vamos lá, como é que eu transformaria, tenho dois exemplos aqui pra vocês, como é que eu transformaria esse número na forma trigonométrica? Pessoal, olha só, o Z aqui, ó, vou até colocar com outra cor, o Z aqui, ó, ele seria igual a quem? Primeiro, pra eu descobrir, colocar nessa forma, eu preciso do módulo de Z, tá, e preciso do nosso argumento. A gente precisa do argumento, saber que ângulo é esse que estamos trabalhando aqui. Bom, eu mostrei pra vocês que pra encontrar o argumento, a gente aplica a tangente, né, isso? A tangente, ó, dividindo a parte imaginária pela parte real, que é 2 ali. Isso aqui vai ser igual a tangente de 1. E, pessoal, olha só, aplicando aqui o arco tangente, né, quem é o ângulo que nos dá a razão igual a 1? Então, isso aqui, eu vi, eu mostrei até pra vocês na aula passada, isso aqui dá igual a 45 graus, né? Ou, se a gente estiver trabalhando em radiano, poderia ser π sobre 4, não é isso? Radiano. Pessoal, olha só que interessante. Então, agora eu tenho o ângulo, tá, a ser, é, ele, no caso aqui, é o nosso argumento. Então, quem é o módulo de Z? Falta encontrar o módulo de Z, ó, o módulo de Z aqui vai ser quem? A raiz quadrada da parte real. Quem é a parte real, pessoal? 2, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado, que também é 4, não é isso? Então, o módulo de Z ali, no nosso problema, é quem? É a raiz de 8, tá? O módulo de Z vai ser igual, se você decompor o 8 aqui, vai ficar 2 raiz de 2, concordam comigo? Então, agora a gente tem todos os valores, ó, o módulo de Z, que é 2 raiz de 2, multiplicado por quem, pessoal? Cosseno do ângulo do argumento ali, no caso, que é π sobre 4, não é isso? Mais i multiplicado pelo cosseno, ó, pelo seno agora, né? Pelo seno de π sobre 4 também, pessoal, o argumento é sempre o mesmo, tá ok? O ângulo que eu tô trabalhando aqui, eu estarei trabalhando aqui também, tá? Só que essa forma aqui, ela pode ser simplificada. De que forma? Olha só, eu teria aqui, ó, Z é igual a 2 raiz de 2 vezes, ó, cis, né? Cis do argumento que a gente tá trabalhando, cis de π sobre 4. Pessoal, isso aqui que eu tô fazendo o seguinte, é o cosseno, tá? Somado aqui com o seno e a parte, ó, a unidade imaginária, que é o i, né? Então, ó, cis, e aqui estaria o nosso argumento. Então, o módulo vezes cis e o argumento, tá bom? Então, essa aqui é a forma mais simplificada da forma trigonométrica. Se vocês enxergarem essa forma aí, não fiquem com medo, porque ela é exatamente a nossa forma, ó, lá. Tranquilo? Vem aqui pro último exercício, pessoal. Bom, pessoal, eu sempre deixo esse gráfico aqui, tá? Pra gente entender o que tá sendo encontrado. Por exemplo, esse número aqui, esse número é na sua forma algébrica, um número complexo na forma algébrica, como é que a gente pode transformar ele na forma trigonométrica? Que a gente viu que a expressão é essa aqui, ó, z é igual a quem, ó? O módulo de z, não é isso? Vezes, vou até colocar aqui na sua forma mais simplificada, cis do nosso argumento, não é isso? Ou seja, o cosseno do ângulo mais i vezes o seno desse ângulo. Show de bola! Que esse ângulo a gente sabe que é o nosso argumento. Como é que eu vou encontrar o argumento com esse valor aqui? Eu já mostrei pra vocês que isso aí seria nada mais, nada menos que a tangente da parte imaginária, que é 1 aqui, ó, parte imaginária, dividido pela parte real, que é menos raiz de 3. Pessoal, racionalizando isso aqui, a gente ficaria com menos raiz de 3 por 3. Se vocês tentarem encontrar esse número, né, o ponto onde esse número aqui está no plano complexo, você vai ver que a parte real é menos raiz de 3, então isso aí daria 1,71 mais ou menos, né? Então, 1,71 ele estaria mais ou menos aqui e 1 estaria aqui, ó. Então esse ponto ele estaria mais ou menos aqui, ó, nosso número complexo, né? Então o nosso número complexo ele vai estar mais ou menos nesse espaço aqui, tá? Então o nosso argumento, pessoal, olha só, ele estaria exatamente aqui, ó, esse é o nosso ângulo, tá? E a gente sabe que a tangente aqui, ela é negativa, né, porque o nosso plano aqui, o nosso eixo das tangentes, se a gente for fazer o link lá com a trigonometria, ciclo trigonométrico, a gente sabe que esse eixo ele estaria aqui, ó, tá, pessoal? Então ele é, sim, negativo e eu só estou ratificando aqui com vocês, tá? Então, olha só, qual é o valor, se a gente for pegar o arco, aqueles arcos notáveis, que daria raiz de 3 por 3? Vocês vão ver que isso aí seria 30 graus, né? E esse valor dá exatamente, a gente sabe que a tangente, ó, se você aplicar aqui, ó, 180, que é o ângulo aqui, que estaria aqui, ó, o pi, tá? Ou 180 graus, vou colocar 180, e subtrair de 30, tá? Pessoal, porque isso aqui daria um ângulo de 30 graus, lembra lá o centro de 45, 60, é, 30, 45, 60, os ângulos notáveis? Então você vai ver que o ângulo de 30, tá? É, a tangente de 30 dá raiz de 3 por 3, aí você vai dizer, ó, mas não seria 30 graus? Não, porque esse ângulo, né, o nosso argumento, ele estaria aqui no segundo quadrante, tá? É até negativo a tangente. Se tivesse aqui, né, no primeiro, tá? Ou no terceiro quadrante, aí ela é positiva, tá bom, pessoal? Então aqui ela é negativa, ela estaria no segundo quadrante. Ou seja, a gente pega o 180 e subtrai por esse ângulo. Não foi isso que a gente aprendeu lá na trigonometria? 180 menos 30, isso aqui daria 150 graus, pessoal, tá bom? 150 graus é o nosso ângulo, é o nosso argumento, tá? O argumento principal aqui. Eu falo principal porque se dermos aqui uma volta de 360, vamos cair no mesmo ponto. Então, eu pôr um ponto num plano complexo, na sua forma polar ou trigonométrica, ele pode ser expresso por vários ângulos, por vários argumentos. A distância vai ser a mesma, mas teríamos aqui vários argumentos, tá bom? Então é por isso que a gente tem que ter essa ideia do argumento principal, que é a primeira volta ali, tá? Essa amplitude do nosso ponto em relação ao eixo dos reais, essa parte positiva aqui. Tá bom, pessoal? Então o que a gente tem aqui? O argumento é 150 graus. Eu vou deixar em graus aqui, tá? Só pra gente ver que tanto faz. Isso vai depender do problema, das alternativas, se você estiver fazendo um concurso, tá? Se estaria ali em graus ou em radiano. Vou deixar aqui em graus. Então, ó, o nosso ângulo, tá? O nosso número complexo, melhor dizendo, na sua forma trigonométrica, seria o módulo de Z. Então, eu já vou até calcular o módulo de Z aqui, ó, que a gente precisa dele também. Seria a raiz quadrada da parte real. Quem é a parte real? Menos a raiz de 3. Isso aqui elevado a 2. Mais a parte imaginária ali, que é 1. Tá ok, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui a raiz de... Isso aqui ficaria igual a 3. Concorda comigo? 3 mais 1, que é igual a 4. E raiz de 4 é igual a 2. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 2 multiplicado por cis do ângulo que eu estou trabalhando, que é 150 graus. Olha só que maravilha, pessoal. Ah, a gente poderia transformar isso aqui para radiano. Ah, isso aqui, com certeza vocês já têm essa prática. Mas eu vou deixar dessa forma aqui para a gente entender que também posso deixar um ângulo em graus. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o like no vídeo, tá? E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Beleza? E lá no nosso Discord também, pessoal. Onde eu vou estar divulgando aqui diversos materiais para vocês, né? O pessoal aí que vai fazer concurso da ESA. O pessoal que vai fazer concurso da SpaceX. Eu vou até trazer aqui, ó, para vocês entenderem como é que funciona. Vou trazer aqui para vocês, ó. Olha só. Tá? Então, aqui, ó, criei uma salinha de café para a gente discutir. Tá, pessoal? O pessoal do cálculo, a gente pode também discutir aqui, ó. Enem Vestibulares. O pessoal da ESA, tá? O pessoal da ESA. Pode também discutir aqui, ó. ESA e Especialista de Aeronáutica, tá? Eu vou estar disponibilizando materiais aí também. SpaceX, EPK e Colégio Naval. Concurso para Oficiais, tá? E aqui, o concurso para Escolha da Princesa de Maranhão e Fuzileiros Navais. Então, a gente vai estar sempre discutindo e trazendo materiais, né? Claro, quem deixa a comunidade rica são vocês. Então, participe e a gente se vê lá. Até mais, pessoal.